Boomerangue. Fazer boomerangue, você tá adaptado, Rafael. O que é isso, cara? Boomerangue não usa mais, não. Tá igual um tchuzão fazendo assim, pelo amor de Deus. Tchuzão, cara. Aliás, boomerangue é um movimento que vai e volta. Pode ser que esteja o momento do boomerangue voltar pra moda. Você não pediu pra fazer uma coisa maneira pro seu Instagram? Pra eu filmar você fazendo uma coisa maneira? Você quer fazer boomerangue? Vamos pensar numa coisa alto nível, cara. Uma coisa Ney Lima. Cara, a Ney Lima é boa, né? Pelo amor, maravilhoso. Gente, você viu a paródia que ele fez da música da Nita? Então, eu não vi. Vamos ver isso. Vamos ver. A eleição está chegando e eu já escolhi o meu voto. É Ana Bafo de Fua. Chegou agora na sua rua o carro das caixas. Nós temos a Rafaela, a Bruna e a Rita. Eu vou na Rafaela. Eu vou na Rita. É queima de estoque pra você nesse dos namorados. Não fique sozinho. Imagina a gente materializar do nada. Um carro aqui de Kenga e a gente fica gritando aqui. Kenga! Kenga! Vamos fazer isso? Um carro. Aqui. Você pensa baixo, né, Rafael? Um carro aqui no estúdio, rodando de lado pro outro. Pra quê? Aqui na TV a gente pisca e já está lá. Quer ver? Bora. Vamos piscar. Bora. Você não está piscando, Marquinhos? Eu estou piscando, meu amor. Quer que eu te explique? Estou piscando muito. Por favor. Agora na sua rua, um carro das pingas. Corre, meu amigo. Você que está sozinho agora, viu, Ney Lima? Chegou agora na sua região. Ney Lima, que louca! Cadê você, miado? Sim, que louca. Que louca. É a Marjela. Bastarda. Que é o Rafael? Meu diado! Que loucura, bicha! A gente descobriu onde você mora. Gente, olha, a gente está em Sucupira. Pra encontrar Ney Lima. Cadê ele? O que vocês vêm fazer aqui nessa chuva, bebê? Ah, Ney. Você é um evento. Você é um auê. Você é um carnaval, né, cara? A história é um acontecimento. Você é um acontecimento. Nossa! Olha só, você precisa saber que é um auê encontrar você. É um auê encontrar você. Aí bota um croque de reais, mulher. Então vai reagir. Bora, mulher. Você tá parecendo a rainha de bateria? Total. Já desfilei aqui. Eu tenho o meu carro alegórico. Todo ano eu saio aqui de rainha de bateria. Dá uma desfiladinha pra gente. Como é? Como é? Tipo, eu subo no carro. Aí bota um lookinho. Eu subo de um passista mesmo. Quando eu fazer igual, menina. Tipo, calcinha. Mas aquele vídeo seu do carnaval viralizou muito, né? Tipo, muita queira ali. Eu já desfilei retro-escavadeira aqui. Retro-escavadeira, barulho. Foi aquelas que faz carro pra aquele negócio de estrada. Não, mas é muito legal porque ele pega os elementos todos que tem da sua vida, o que se apresenta pra você e você traz pra sua parte lúdica, pros seus vídeos. É muito legal. Eu sou um pessoal muito lúdico, cara. Agora, em primeira mão, gente. Marquinho Maggio está sendo cotada. Está disputando com Paola Oliveira. Ai, não pode falar. Tem que falar. Não pode falar. Não pode falar. Mentira. Mentira. Viviana Raújo. Qual é seu signo? Escorpião. Com ascendente o quê? Eu sou psicopata. Eu sou obsessiva. Eu sou ciumenta, possessiva, rancorosa. O que mais? Filho de escorpião. Maravilhoso. Super tranquilo. Eu sou fiel, leal. É, eu não sou fiel também, não. Você namora nele? Você é uma pessoa que se gruda na pessoa e namora? Não, eu grudo em vários ao mesmo tempo. Você tem vários, né? Não é que eu tenho vários. É que eu me apaixono por vários. Segunda, um, tensão, quarta. Você consegue encaixar a nossa câmera aqui algum dia da semana? Esse câmera, esse menino aqui que está de olho dele lindo, esse garoto. Sai pra quedando na equipe dela. Olha a cobra! Ai, dois, pegou! Eu quero mais desses moleques na minha vida. Não quero conta. Os filhos querem arrancar tudo da gente. Se eles pudessem, até nossa castola eles arrancam. Eita, chega não. Mãe ama, mãe. Cuida sim, vem cá. Sou solteira, sou livre e não tenho filhos. Seus namorados, eles aceitam essa variedade? Eles não têm que saber, né? Entendi, entendi. É sobre. Entendi. É sobre. Eu também te encaixo igual. A docinha do encaixe moderno. É, docinha do encaixe moderno. Como que você está, né? É dedicada, né? É dedicadíssima. Essa aqui você tá dopadinha, não tá? Porque hoje ela tá calma, né? Ela não é assim? Eu gravei Vai Que Cola 2 com você e eu lembro bem. Conta um pouco como foi a experiência de fazer o Vai Que Cola 2. Você gostou? Todo mundo tipo assim, nossa, aquela atriz do Vai Que Cola, aquela menina de franja. Sim, sim. E aí, amor? Bicha, arrasou e influenciado, hein? Olha no que. Chama, pega rapaz. Ih, mas não tá pegando nem vento. Palhaças. O que é isso, bicha? Seu recalque. Tava voando aqui no ar, guardei aqui, tá? Calma, tchau, tchau. E vem cá, você tem alguma história muito engraçada na época que você trabalhou assim como doméstico? Alguma coisa pra contar pra gente? É pesada. Alguma curiosidade? É pesada? Mas conta. Conta, conta. Será que a gente corta? História... Não, deixa. Marcante, eu não diria Marcante, eu diria tipo assim, vilã de novela das nove. Conta, conta, conta. Não é tipo um vilã. Fazia tudo, né? Era doméstico, lavava roupa, então fui lá das roupas do meu patrão, né? Era uma camiseta linda. Jeans assim, tipo, tão chique, linda. Eu senti que foi caro. Ai, sem querer, eu manchei ela de que boa. E ela era tipo assim, esse jeans... Espera aí, você sujou de quê? Manchei com que boa. Água sanitária. E aí eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um fim nessa brusa. Tô te falando. Peguei um álcool na cozinha, porque ela tinha álcool. Joguei lá e... Toquei fogo. Quando virou cinza, eu dei as costas. Eu disse, pronto. O Ney? Oi. Tá aí, cara? Tô. Cadê aquela minha camisetinha jeans? Meio centro pé, hein? Eu não sei, ué. Você deve ter guardado. Deve estar nas suas coisas, não? Não, não, não. Sério, é importantíssima pra mim, cara. Acha aí pra mim. Que camisa é essa? Como é que ela é? Uma das camisas mais importantes da minha vida é uma jeans centro pé caríssima que o Sueli trouxe pra mim de Montreux. Não foi uma baratinha que você comprou, não? Não, aquele é caríssimo, hein? Artigo de luxo. Caríssimo? Artigo de luxo? Aquilo você compra em queima de estoque. Ô, 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 Ney. Acha isso pra mim, senão é um infarto aqui, hein? Deve estar nas suas coisas aí perdidas. Vambora, acha isso aí pra mim. Que hoje eu vou beber e vou comer tocinho. Vambora. Ainda se vocês estão gostando de saber, vocês querem me acabar, né? Tem mais? Se tiver mais, a gente quer saber. Meu Deus, era muito maléfica. Na época que eu trabalhava de doméstica, ele falava assim, Ney, ô, você tem que aprender a fazer bolo, Ney, pra quando eu chegar de viagem ter um bolo pra comer e tal. Isso, meia esse patrão, né, que a menina me ensinou. Eu disse, tá, então vou aprender a fazer bolo que eu não sabia fazer nada de cozinhar. Só fazer faxina, né? Ela viaja pra Fortaleza. Viaja pra Fortaleza uma semana. Eu disse, poxa, vão chegar, tenho um cansado, gente. Acho que vou fazer um bolinho pra eles e tal. Ele fazia o bolo. Peguei cinco ovos, manteiga, óleo de coco, açúcar, farinha, brá, brá, bate tudo, tá, tá, tá. Aí eu falei, ah, e ela disse que o forno é quantos graus? Não me recordo. Vou botar aqui dentro e liguei o forno. Aí passando, disse, olha, esse bolo tá bom, me estirei. Quando eu joguei na forno, ligue o bolo todo solado. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Peguei uma enxada, cavei um buraco. Gente, ela se esboqueceu. É, que linha direta. Peguei um buraco igual, enterrei o bolo, pá. E tapei. E até hoje elas não sabem. Tem outra história? Quebrei um negócio daquela cafeteira elétrica. Só que nessas modernas, não. Tem um vidro que... Assim que esquenta ali, normal. Aí a cafeteira tava na pontinha assim. Sem querer que era nem eu derrubei e quebrou. E eu já falei, olha, mulher tem um babado pra te contar. Não sabe, não me deixei. Eu disse, o quê? A galinha voou em cima da cafeteira, bicha. Tá, a cafeteira que ela não só quebrou na hora. Ela disse, mentira. Quem foi a galinha? Essa galinha, aquela vermelha lá que não... Pois, ela derrubou o café. Ela disse, meu Deus, minha cafeteira na vez. Você foi, bicha, quebrou tua cafeteira igual. Oxe. Até hoje tá lá. Ágata. Ágata é porque é uma homenagem à cachorra que tem lá. Ela desfocou para ela. Gente, a desfocadela. Tá falando há oito minutos. Você quer tomar uma água? É uma cachorra. Ágata, volta aqui. Não é possível, gente. Não tem condição. Dá uma água pra esse garoto. Ei, ei. Sou capitão Morimoriê. Ney Lima. Inflações gravíssimas. Primeira delas. Falou mais de nove, dez, doze minutos. Ininterrupto. Se próprio perguntou, se próprio respondeu. Sua mãe dormiu em cena. Toca pro esconderijo. Onde é? Não sei. Gente, isso aqui tem uma galinha ali, Zé Oconda. O nome dela, maravilhosa. Olá, Jaconda. Não, Zé Oconda. Zé Oconda. Zé Oconda. Zé Oconda. Zé Oconda. Tudo bem, minha paixão. Gente, aquela é grande. É galo? Agora me conta uma coisa. Como é ser Ney Lima numa cidade assim tão pequena? Maravilhosa. O povo me ama. Então, já aconteceu alguma situação com fã, assim, curiosa com você aqui? Não, curiosa não, mas teve um dia que não chegou aqui, gente. Tipo, era sete horas da manhã. De psicopata? Não, psicopata não. Era seguidor mesmo. Real. Não digo fã, porque eu acho que quem tem fã é vocês. Vocês são famosos. Ah, para. Você tem muitos fãs. Tipo, tem seguidores. Não, não. Mas se você falar. Aí eu escuto uma pãs. Ney. Eu disse, vale a mulher. Quem é? Uma hora dessa. Eu estava me arrumando para a academia, né? Malhar. Vai ficar gostosa. Caralho, Zé Oconda. Ela responde pela mesma. Ai, esse menino é bom, mas ele fala sem parar. Dá uma caixa de vírgula para ele. Ai, eu... Quem é, gente? Ai, eu sou seu fã. Eu disse, meu Deus. Nossa, que tudo. Zé Paula, Zé Paula, sinfonária. Meu amor. Esse homem vou gritar para todo mundo ouvir. Olha, muito obrigado. Mas são seis da manhã. Acabei de voltar de um show. Eu estou exausta. A menor possibilidade de falar com você agora. Você é um querido mesmo. Pelo amor de Deus, eu sou muito seu fã. Você tem todas as suas letras de cor. Eu sei, meu amor. Eu sou louca no seu acústico. Deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu tomar um café juntinho. Olha só. Olha só. Volta meio dia que a gente faz uma foto, Marcelo. Não, deixa eu passar só de meio dia. Eu estou muito cansada. Grata. Grata. Porém, eu não tenho como fazer foto com você agora, tá? O galo já cantou. Sabe? Vai vir caravona aí, hein? Dá licença que eu estou muito cansada. Você está vindo entrar na sua vida? Eu sou louca na sua vida, hein? Eu te vendo o resto de uma vida inteira. Eu estou muito cansada. Eu não vou conseguir falar com você agora. Eu tenho um show amanhã. Eu já fiz música para você. Tá legal, mas não vai ter como agora. Pior do que cigarro é o vício que eu tenho em ti. Deixa eu entrar. Aí ele disse, meu Deus, com cartaz. Com várias declarações para mim. Sete horas da manhã. Eu disse, meu pai, você veio me tomar um café, porque tu está com fome, né? Sete horas da manhã. Você chamou logo para entrar. Chamei, né? Bichinho bonitinho, fofinho. Eu estava sozinha até que você apareceu. Você fez agora a canção? Fiz agora. Fiz agora. É uma logia, né? Eu tenho outra aqui para te mostrar. Vamos lá. E um, e dois, e três, e um. Um dia eu fui pescar na praia de Taruku Sá. Tanquei um caro em queijo. Falei, meu Deus. Falei, meu Deus. Um dia, um dia eu fui pescar... O quê? Na praia de Taruku Sá. Entrei um caro em queijo. Gostei de você, garota. Ai, que isso. Gostei de você, sabia? Eu estou dentro do seu acústico, né? Gente, eu já conheci o quintal do Ney. Quero conhecer a casa toda. Se liga, hein? Calma, Regina. Desculpa, já estamos dentro aqui, como a senhorita pediu, né? Calma. Agora, você faz uns vídeos de alta produção, assim, de famosa. Faz da Pabllo Vittar, da Anitta, agora de casamentos, não sei o quê. As artistas que pagam para você fazer aqui? É, eu que pago. A de cá, eu. A de cá. A de lá, de lá. A de lá é ela. A de cá, eu sou eu. Agora, foca aqui só um pouquinho, que você está escapadíssimo. Você está elétrica. Estou. Está quase esmaiando, olha só. Quando você quer... Aí, está vendo? Para de soltar, que não é sumo, essa garota. Você, quando quer sair para paquerar? Vai tomar uma cervejinha? Ah, hoje, o que é paquerar? Não sei o quê. Qual é o look que Ney Lima põe, assim, para sair para dar umas águas? Aí, eu boto um cropped, assim, um baradinho aqui. Um shortinho, assim, bem curtinho, né? Ué. Bem básico mesmo, né? Um lookinho que você põe na padaria. Achei isso, né? Bem tranquilo. Como é Ney criança? Você era, assim, atazanado? Por exemplo, você via clipes e já imitava? Ou isso foi uma coisa que você foi crescendo? Ah, eu imitava muito a Joelma na época. E aí, eu pegava umas camisas, não tem a gola da camisa, aquela coisa fechada? Fazia de cabelo... E batia. E batia. E fazia a Joelma. Joelma maravilhosa, cara. Vai! Como é que deve ser Ney na escola? Você tinha problema na escola? Era anônimo fofinho? Brigava, brigava. Eu sofria bullying, mas eu brigava igual. Os meninos levavam estileto para cortar ele. Você não leva desaforo, né? Não é babes. Nunca levou. Eu fui expulsa várias vezes. Mandava recado para minha mãe, para os meninos. Meus colegas, olha, manda a mãe dele vir aqui. Se você fala, não fala comigo nunca mais. Agora o Rafa é louco quando... Quando aparece a mãe nos vídeos também. Você sempre fala isso para mim. Cadê babes, gente? A gente pode, de repente, adiantar e ver se ela está por aí? Pode, babes. Minha filha. Tá na capital estudando para ser médica. É muito legal estar aqui com a senhora. Com licença, é um prazer. Vou responder o quê? O que você sentiu? A gente adora te assistir nos vídeos. Todo mundo falando que você é a rainha das Serestas. Ah. Você ama uma Serestas ficar a noite inteira nele, mas fica preocupado. Ela foi para uma essa semana. Ela não fez babes esse domingo? É, fui para uma essa semana. Chegou duas horas da manhã. É. E o que a senhora faz na Serestas? Beijou na boca. Tá dançando. Tá dançando. Tá dançando lá. Beijou assim. Ritor, amiga, você beijou um golpe, viu? Beijou, né? Beijou, né? Ritor não falou que a senhora sumiu lá com um cara, foi no mato, foi babado. Eu mesmo não. Só fiz dançar. Não, aqui não. Eu sou tímida. Aqui não. Eu sou tímida. Ai, bora para trás. Sabe que a gente chegou aqui e a senhora estava dançando aqui na sala? Estava, a gente viu. Oi, adoro dançar. O que você gosta de ouvir? É sertanejo. Eu acho uma sertaneja. Elérico Amargo. Ela mandava direitos direto às Elérico Amargo. E aí um dia ele visualizou. Postando meus stories, mostrando o direct. Aí ele respondeu os stories. Ela enlouqueceu. Põe para o direct dela e mandou um áudio para ela. E vem cá, Ney Lima dava muito trabalho, adolescente? Um pouquinho. Tá aprontando até hoje, né? É. Quem protege mais um ao outro? Ela te protege mais ou você protege? Ela ou ninguém se protege aqui? Todo mundo protege. É, todo mundo se protege. Marcos Magela! Hoje eu não estou me sentindo tão conectado. Se conecta, querido. Pega a senha do wi-fi. Ou então acessa o pessoal. Quer acesso, pessoal? Não é esse tipo de conexão, cara. Eu estou falando de uma coisa de chacra. Botar o pé no chão, firmar na terra. Eu estou com o pé no chão. Eu sou espiritualizado, meu bem. Eu vou direto para Piracuca. Que Piracuca? Tá por fora. Quer ver? Vem aqui conhecer, então, Piracuca. Coloca aí para a gente. Faça música. Tantos problemas no mundo. O que fazer? Já sei. Eu preciso tomar uma atitude. Eu, enquanto mulher branca e privilegiada, preciso de além na minha luta. Aqui em Piracuca, eu posso ser quem eu realmente sou. Meninas, larguei o balé. Tô fazendo dança afro. Hã? Tô fazendo errado? Essa já é a minha última ação do dia e eu já tô vendo a mudança acontecer. Ah, agora sim. Essa Piracuca eu conheço. Foi uma boa tentativa sua, mas para para pensar aqui. Será que isso não existe só no universo dela? Cara, eu acho que Piracuca, assim, existe em mim, existe dentro de você. Piracuca tá em todo lugar. Eu acho que é isso, sacou? Então vamos começar aqui se conectando eu e você, de verdade? Vamos. Porque a gente pode parar até no universo delas. Mas como seria isso? Dá as mãos, encosta aqui. É verdade. Você não tá querendo me beijar, não, né, Rafa? Pelo amor de Deus, você é um tubo, um canal pra chegar lá, cara. Do nada, um romance assim na TV. Você é o terceiro olho. O terceiro olho tá gritando, querido. Tá ótimo. Nem você ter lido. O terceiro olho tá os berros. É melhor a gente parar direto em Piracuca. Vamos lá. Que delícia. Então vamos embora. Tina, espera a gente. Eu te mando tudo, garoto. Ai, é aqui, gente. Aperta aí. Oi? É a voz dela. Adora a voz. Adora a sua voz, hein? São os meninos aqui do programa. Ah, tá bom. Pode subir. Tem que suar. Tem que mandar. Vamos lá. A gente tá chegando. Vamos arrumar tudo aqui. Que legal. Oi. Ih, gente, desculpa. Apartamento errado, perdão. Você perdeu. Eu tava marquinhando só. Desculpa. Sai do story, cara. Não sou nada demais. Eu tô filmando. Mas a voz não era dela? A voz era dela. O apartamento era 303, não era? Vamos tocar de novo, então. Vamos ver qual é. Ah, agora é ela. Eu tava falando. A gente parecia que tava tocando apartamento errado, mas agora a gente acertou. Não, era aqui mesmo. Pode entrar, gente. Tem alguma coisa que eu fiz aqui. Eu preciso desabafar. A voz de Tina lá no Interform, me deixou todo arrepiado. Só que a gente chegou, abriu e não era Tina. Agora é a cara de Tina, mas sem voz de Tina. É a cara de Tina. Não é golpe isso, não. Não é golpe. É golpe. Oi, gente. O que é isso, gente? Ah, gente. A cara e a voz. Vocês vão chamar a gente pra entrar, de repente? Poxa. A gente fala com vocês ou com você? Com vocês. Com vocês. Com vocês. Oi, gente. Ah, que alegria receber vocês na minha casa. Vem. Não repara na bagunça. Oiê. Gente, a minha prima voltou de Nova York. Ela tá mais insuportável do que nunca. Eu sinto que a vida não é sobre ter. A vida é sobre let it go, you know? E eu não preciso de uma casa. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu tive certeza que era aqui que eu tinha que morar. A antiga moradora pariu dois bebês nessa banheira. É um terreno muito fértil. Por isso que eu uso aqui como meu espaço criativo. Conta aqui pra gente. Quem são vocês? Quem é Tina? Aliás, do que ela come? Do que ela sobrevive? Onde ela mora? O que ela vive? Quem é a Tina? Fico empolgada. Só pra explicar rapidinho pra vocês. Rafa não tá meio de casa, tá? Então por isso que ele tem esses picos. Mas já já ele vai se dopar e vai ficar tranquilo. Vai conseguir até um fim bem dopadinho. Tá? Mas assim, além dos vídeos maravilhosos que vocês fazem, que são maravilhosos mesmo, o que vocês fazem também além disso? A gente é atriz, né? Ou tentamos ser assim, nesse mundão de filme. E como é que surgiu de fato, Tina? Foi uma coisa da pandemia? Eu conheci vocês no momento louco da pandemia também. A gente começou a ver um monte de gente no Instagram postando, fazendo pão, fazendo pilates, fazendo aula de alemão, tudo aquilo assim. E a gente começou a questionar quem são as pessoas que podem fazer isso, né? E aí a gente começou a fazer uns vídeos. Eu mandei pra Ju, ela achou engraçado. Deus me interesse. A gente tombou e ficou rindo por dias assim. Ah, mas como que vocês chegaram nisso? De uma dublar e uma interpretar? É o que a gente queria fazer, uma coisa junta. Ela mandou um vídeo e eu falei, vou dublar. Foi fazendo mesmo, né? A pandemia chega ao Brasil e impõe desafios à população. O quê? Eu vou ter que fazer a limpeza de casa sozinha? Com as minhas próprias mãos? Chega, eu sei que eu não devia, mas eu vou tomar uma atitude. Oi Maria, tudo bom? Acaso eu já senti da vontade pra voltar a trabalhar? Aos poucos fui aprendendo por meio de doutoriais na internet, mas não foi fácil limpar meu app de 200 metros quadrados. Eu fiquei muito deprimida. Como o resto do mundo consegue limpar as suas casas? Quem é que faz o roteiro? A gente faz junto. Tudo junto. Dia ou dois na semana pra roteiro. Aí a gente desenvolve o roteiro de um vídeo. Aí depois eu filmo, mando pra ela. Aí eu edito também, que é um trabalho que ninguém sabe. Quem edita você, Rafa? Eu me edito. Eu me edito e me edito. Oi, meu nome é Tina. E essa já é a décima primeira vez que eu tô me inscrevendo no BBB. Oi, meu nome é Tina Beats. E eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Tudo começou quando eu tinha 17 anos. Eu tava no meu mochilão na Europa. Faz um ano que eu larguei a arquitetura pra me dedicar a esse chamado, né? Não fui eu que escolhi o canto, foi o canto que me escolheu. Se eu ganhar, não é a Tina que ganha. É o Brasil. Vou aproveitar então e mostrar uma coisa pra meditação. O que você acha, Rafa? É, eu acho que ele vai gostar. Aqui, ó. Vai adorar. Sentiu? Gente, senti. Eu também. Sentiu um troço aqui também, hein? Eita, Marquinho. Que paz, tranquilidade. Bateu muito bem. Bateu aí? Vem. Senti nada, Rafa. Tá precisando me educar, tá? Que isso, cara? Maravilhoso isso, hein? Dá uma página. Não, eu prefiro não... Você me tocou de uma forma que eu... Eu, hein? Esses garotos tinham que estar no circo. O universo é uma grande vulva e você é o clitóris sagrado. E é sobre isso que é o método Mind Chitness. É sobre soltar aquilo que tá preso. Acabou? É chegada a hora de adentrar as veias abertas da América Latina. Agora, o meu norte é o sul. A Tina, ela é toda... Tá? Tem esse lado, tá fazendo uma coisa zen aqui com a gente agora. Mas vocês são sonsas. E a Tina gosta de dar umas alfinetadas, que a gente percebeu. Em pessoas e em lugares. Ih, gente! Adorei a cor de piracuca. Porque muita gente acaba emergindo e mergulhando nesses retiros. Como é que foi a inspiração pra isso? O lance é pegar um pouco as contradições que tem ali dentro, entendeu? Não é uma coisa assim, estamos falando mal de todo mundo que faz isso. Devo ou não cortar o cabelo? Hã? É um sinal do universo? Eu vou cortar. Devo ou não ficar com aquele boy que me faz tão mal? Ai, meu Deus, é um sinal? É isso, eu vou ficar com ele. E esse babado do dia da princesa que vocês fizeram? Eu acho isso maravilhoso, hein? Eu era louco pra aquele netinho de Paula me chamar pra um dia de salão, sabe? Desculpa, desculpa. Um dia de salão não, você tem que ser nove, né? Pra virar uma princesa são nove dias. Tudo bem? Tudo bom? Tudo pra gerir. Você tava aqui, escrevi também como você tava aqui, menino idiota. Mas conta esse negócio do dia de princesa que eu achei maravilhoso. É, a gente gosta muito de pegar formatos de televisão já existentes e dar uma... Repaginada. Uma repaginada. Uma repaginada, uma leitura. E aí a gente ficou com vontade de fazer isso com o dia da princesa, porque é uma coisa que marcou a nossa infância. Sim, e pensar tipo, o que seria o dia da princesa da Tina? O que ela faria com a pessoa? Milhares de pessoas se candidataram para ter um dia de princesa comigo. Mas apenas uma foi sorteada. Eu tinha muito a apresentar para Kalena, mas antes tínhamos que nos conhecer melhor. Me fale sobre você, o que você faz no seu dia a dia? Eu trabalho. Você trabalha? Sim. Marquinho tá bonito, todo estilou, todo trabalhando no Herói, sarado, louro. Mas tá solteiro, tá sofrido. Aí fica ainda diz... Não tô sofrido, não. Tá sofrida. Eu tô te vesturando de canto. Mentira, eu tô sofrido, não. Faz tatuagem, ó. Cada esquina faz uma tatuagem que melhora a gente. Não é? Fez bicicletinha. Mas sério, eu sei que tem um Tinder e Tina, né? Tina Tinder. Tina Tinder. Você podia ajudar, Marquinho. Você acha que Tina pode ajudar? Super. A gente gosta muito de promover o encontro entre as pessoas, a paquera. E aí a gente resolveu fazer isso, que é mais ou menos um cardápio de pessoas nos nossos stories. Aí as pessoas mandam, a gente posta 300 perfis. Mas real, mas vocês colocam pessoas reais ali. Já rolou um encontro muito? Sério? Já rolou casamento. Oi, oi, oi. Com licença, sou Fabrício, tô aqui pra te atender. Hoje sou seu parceiro do dia aqui no restaurante. Tá aqui o cardápio. Não quero cardápio. Me surpreenda. Ah, gosto. O que você tem de bom aí? Ó, tem o macho. É cara de pau mesmo, molho madeira. Tá? Tem uns mais desconstruidinhos. O prato do dia hoje é o Marcos Magela, tá? Ai, mas eu gosto de cara mais parrudo. O Magela não emagreceu tanto, né? Mas o rostinho dele que eu tive igual. É? Não tem um infante aí, não? Olha lá, foi um infante. Não, o infante tá em falta. É raridade no mercado. É raridade. Eu vou comer o Marcos Magela. Vai comer? Dá me certinho, tá? Eu vou no Marcos Magela mesmo pra falar o textinho com a boca sem nada. E gostei desse aplicativo de pegação delas. Vou fazer um também, mas só com a voz dos meus pães. Se liga, hein? Tem como me colocar lá então mesmo? Claro. Ah, então gente, adorei. É isso! Olha só, amei! Eu acho que esse é ter mais seguidores que a gente, mano. Obrigado. Amém. Vai chover, gente. O trabalho de vocês, né? Cada vez vai crescendo mais, mas você percebe quando tá chegando num patamar interessante quando começam a incomodar pessoas grandes também. Quando começam a incomodar outras coisas até internacionais. Porque Marquinhos tem uma história horrorosa que eu vou abrir aqui. Desculpa, mas eu senti confiança em vocês. Ele é confundido a cada esquina com Sacha Meneghel. O que ele tentou fazer? Absorver o nome. Eu tentei registrar, botar o Meneghel também, né? Parece que eles não deixaram. Não deixaram. Mas como é que você faz na rua? A gente tá andando e alguém fala assim, Sacha Meneghel? Mal. O que rolou mesmo com vocês? Rolou uma parada séria? Rolou uma outra Tina aí que falou, cara, vocês não podem registrar o nome de vocês não. A Tina Turner. Apenas. Apenas. Advogado entrou na história? É, não foi ela, né? Assim, foi os advogados dela do Brasil que falaram, vocês não podem registrar o nome e a vida de Tina. Eu acho que é doido, porque Tina solto não remete necessariamente a ela. Mas aí a gente recebeu o e-mail desses advogados e ficou de cara. Assim, o que está acontecendo? Ficamos com medo, porque a gente jamais gostaria de cutucar a Tina Turner. É uma loucura. É uma loucura. Eu passei a mesma coisa. É uma loucura. Eu sei como é que é. Vocês estão se sentindo. Tudo que tem Tina agora a gente está proibido entrando com o processo, hein, gente? Aqui, ó. Cafetina. Não existe mais. Sentina. Rotina. O que eu vou fazer no dia a dia? Te vira. Arranja malando. Sorry. Sorry about my English. Eu estou um tempo longe dos Estados Unidos. Não pode mais. Cortina. Como é que eu vou fechar minha janela? Te vira. Vou em blackoutter. Quem tem problema com filhos se chama Valentina. Vai ter um problema aí pra essa semana, tá? Creatina. O pessoal que malha dia sim, dia não. Gelatina pra criançada. Não dá. Goma de mascar. Esquadina, gatina, latina, platina, celestina, arastina, ergotina, mentina, biotina. Nada com Tina. Essa é minha vida. This is my life. What's love? Can't you do it? Can't you do it? Can't you do it? I'm sorry about my English, que eu estou um tempo longe dos Estados Unidos. E com essa coisa da fama agora do Instagram bombando, vocês estão sendo muito paqueradas? Gente, tem telegrama todos os dias aqui pra mim, gente mandando carta. Ah, sempre uma história pra gente? Não, mentira, gente. Lucrez, e aí energizada, se é tão linda assim quanto um quartzo rosa, sabe? Não sei se tá macho, tá até pra uma turmalina roxa. Mas assim, eu sou super esotérico. Adoro defumar o ambiente. Falei defumar 26 vezes. Gosto de perfume de alfazema e incenso de beijuim. Vambora trocar essa energia? Porque eu sou poeta também. Oi, 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 oi. Eu sou sereio do ar. Gosto de beber açaí igual gasolina. Quem sabe é hoje que eu vou casar com a Tina. Fala aí, galera. Tudo bem? Meu nome é Solange. Eu sou super liberal, carioca de São João do Miriti. Minha proposta é levar você à loucura, né? Te levar pra um pagodinho do Péricles. Você curte Belo? Sou o ex de Juju Amaral, que vocês conhecem bem. Podem perguntar a ela. Meu desempenho. E tá tudo certo. Segue lá no Instagram também, se precisar. Um beijo. Mas conta dos pretendentes, tem? Tem. Tem uma história maravilhosa, né? Pra não dizer bizarra, que aconteceu comigo. Começo de pandemia, né? A Tina já tinha começado. E eu tava ali naquela coisa. Pandemia, precisava encontrar alguém, né? Precisava. Há um tempo. Quando já tava um pouquinho mais de boa, resolvemos nos encontrar. Conversa vai, conversa vem. Uma hora ele segura nas minhas mãos e diz... Nossa, meus pais vão ficar loucos quando te conhecerem. Ih, te pedi namoro. Aí a coisa foi degringolando, assim, pra um lugar muito esquisito. Falou, não, eu vou te abrir várias portas. Começou a falar muito de coisa. Meu pai amado, gente. Que medo. E aí a gente começou a se levantar, pra ir embora. E eu já percebi que eu não queria... Continuar. Continuar. Nada com... Não deu nem um beijinho. E aí antes da gente ir embora... Veio a fatídica. Veio a fatídica, a gente se levantou, a gente se beijou. E de repente ele começa a dar uns beijos aqui no cangote e vira... Minha Tina. Minha Tina, minha Tina. Começando aqui a me beijar. Minha Tina. Como é que foi sua resolução a isso? Porque, desculpa te invadir, mas assim, você ouviu aquilo tudo e beijou, né? Como você saiu dessa coisa? Eu acho que ninguém ia perguntar isso. Gente, que delícia estar aqui com você, hein? Esse encontro foi bem marcado, né? Você super acertou, eu adoro esse lugar. Eu sei. Aliás, você vem toda semana aqui, né? Semana acabou que não veio e não sei porquê. Nossa, atento você, hein? Atentíssimo. O que será que a gente pede? Já pedi. Aquela torradinha que você ama, com queijinho de cabra, mas sem pimentinha. Mas peraí, como é que você sabe? Ué, eu não quero que aconteça aquilo que aconteceu com você em 1994, né? Teve uma alergia horrorosa de pele e foi parar 2, 3, 4, 5, 6 dias no hospital, né princesa? Não, isso é muito íntimo. Como é que você soube disso? Eu louco por você. Como assim? Esse beijo vai sair. Você tá louco. Aliás, você tá com o mesmo perfume de anos, velho. Gente, como assim? Desde que você comprou o primeiro carro, você usa esse perfume, princesa. Olha, você dá licença porque eu vou ter que encontrar meu pai, ele tá no par. Não, não. Tá mal informada, tá? Seu pai tá super bem, acabou de pousar em Tóquio. Como assim? Em Tóquio, mano. A União de Emergência pousou, teve um contatempo de tempo lá no aeroporto, mas já tá bem. Já tá pagando táxi com dinheiro, fica tranquila, tá? Vou chamar um carro pra mim. Não, eu te levo. Tem um carro aí, eu te levo. Você não gosta de ir pra casa da sua prima? Depois que a gente sai daqui dos encontros, não dá um certo? Você vai pra casa da sua prima, não é? Você vai pra casa da sua prima. Dá licença, viu? Vem cá, não fica comigo. Não encosto. Trabalho de corpo, hein, princesa? Tá trabalhando com a Deborah Coker? É bailarina? Fez uma música pra você, meu amor. O meu parece um advogado. Não vai ter brinde? Vai entender. Cabeça das mulheres, hein? Meninas, vou aproveitar que a gente tá aqui conhecendo os espaços de vocês e perguntar o espaço interno de vocês, de projetos novos, como é que tá? A gente tá planejando fazer uma coisa muito legal com a Tina, que é um filme, um longa-metragem. Jura? Pois é, estamos trabalhando no roteiro já, junto com o Theo Popovic. Se tiver papel pra gente, a gente quer também participar, tá? Claro, por favor. O que tem de mais popular é o samba, né? Eu sempre te vi isso em mim, eu sou popular também. O Sambatina é isso, é o povo. Toda quebrada, dia e dia na polis. Gosto de desafranjar e tomo pra polis. Quando nasci, foi tudo errado. Porra, mãe, por que não fez um parto humanizado? E foi assim que nasceu o TinaCast. Um espaço onde eu debato com convidados, assuntos de extrema importância pra sociedade. Hoje eu converso com Flora Pellegrini, especialista em água solarizada para cães e equinos. Essas meninas me deram uma ideia, vou vender a minha voz para personagens. Me liga, hein? E se vocês brigarem? Tomara e o Rafael, a gente brigou, ficou dois, vocês falaram. A gente tem um contrato. Tem mesmo? Assinado em cartório. Se a gente brigar, fica tudo pra mim. Mas tem um contratimento? Tem algo que devido? Não, a gente pensou em fazer, mas acabou não precisando, né? Aurélio, a gente é amigo há muito tempo, estamos morando juntos há tanto tempo. Acho que a gente pode se separar, cada um é pro seu canto. Vamos resolver tudo de uma forma amigável, né? Também acho, querido. Ótimo. Vamos começar o seguinte, é o videogame que a gente comprou junto. Com quem vai ficar? O quatro? É. Pode ficar, eu vou comprar o cinco já já, não sou apegado dessas coisas, não pode ficar, cara. Esse é um abençoamento. É. Agora uma coisa que eu queria também tocar, eu achei um assunto mais ou menos delicado, eu queria falar contigo, os amigos da PUC, eu não vou abrir mão. São meus amigos? Não, meus amigos, eu fiquei mais próximo deles do que você. Quem disse? Os próprios amigos da PUC. Ah, você tá louco. Outra coisa que eu quero muito, as plantas. O que você quer? Um pau d'água. Como assim, eu que botei água nesse pau a vida inteira, você quer agora pau d'água? Você tá maluco que você vai querer pau d'água? Calma, não vamos pegar esses tiveiras. Pra gente não se estressar, vamos chamar o advogado e a gente resolve isso. Chama, quem é o advogado? Quem é? Doutor Nobrega? Ah, você jura, né? Ele é meu advogado? Meu advogado? Então você fala pro Doutor Nobrega que eu vou querer pensão. Isso. Pensão alimentícia, sim! Eu vou ter prova pra ele que ele não quer nada. A gente é amigo. Nós temos uma relação, sim. Cadê? Nós temos plantas que são nossas filhas. Planta não é filho, bicho. Pega lá, a gente brigando na frente dela, cara. Planta não escuta assim, não. É uma metáfora. Desculpa, filha. Que filha, cara. Desculpa, pega ela que ela tá chorando. Ah, calma. Tá te brigando na frente dela. Desculpa. Uma filha. Sempre que ela quer mamar alguma coisa assim. Senta aqui você com ela, bota a almofadinha. Ah, meu caçada. Olá, meu nome é Tina. Eu sou mãe de plantas há nove anos. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina de cuidados com as minhas filhas. Começa o dia fazendo o alinhamento de chakras delas. Por volta do meio-dia, a instrutora Catarina vem fazer aula de pilates. Vai, Jéssica. Você consegue. É isso, amor. E se quiserem mais dicas, é só entrar em contato. Tchau. Tudo demais. Assim. Bora, vai. Que prazer. Muito prazer. A gente tá querendo esse encontro há um tempo já, né? Meu Deus. Ainda bem que rolou. É uma honra. Honra pra nós. Pra nós. Muito obrigado por nos receber. Com licença. Mas assim, pra já chegar chegando. Felipe. Félix. Quem é que tá nessa mistura? Tem uma mistura. Tem uma coisa. Aqui é a Félix. O Felipe é completamente oposta da Félix. A gente quer conhecer um pouco mais de Felipe também. É tipo uma Ruth e Raquel? Sim. Personalidade diferente? Completamente. Mas um complementa o outro, né? Sim. O Félix sempre existiu, né? Tanto que o Félix era meu amigo imaginário. Olha. E depois eu falei, não, eu sou o Félix. Mas essa história de amigo imaginário é real mesmo, né? Real, juro por Deus. Você sempre teve isso. Sim. Conversava no espelho e tudo. Felipe perguntava, o Félix respondia? Era uma coisa assim, tipo, bem... Bem macumba mesmo. Você dava, entendeu? E ficava conversando com ele no espelho. De verdade. Eu tenho várias e várias lembranças disso. A gente riu, mas nada contra as macumbas também. Não, não. Cada um da sua era. Quando é que foi que você percebeu? Gente, Félix estourou, bombou. Felipe vai ter que dar conta disso. Teve esse momentinho? Então, foi tudo com a internet, né? A internet que foi o que mudou a minha vida mesmo. Marquinhos bombou na época de Orkut, de Fotolog. Era bomba dela. Foi na época do CQ, né? CQ, você. Antiga. Eu vim do Vine, que era um aplicativo antigo que era muito curto. E aí eu falei, vou começar a produzir conteúdo um pouquinho mais longo. E fui indo, fui dando um passinho de cada vez. Aí eu fiz um vídeo que viralizou, o primeiro. Que é comendo uma pizza com a borda de cheddar. Aquela minha vida sofrida acabou. Enquanto você está aí na casa de vocês. Estou aqui comendo uma pizza com a borda de cheddar. Cheddar. Mas quando você percebeu que, tipo assim, seus vídeos começaram a virar trabalho. Eu já trabalhava, já fazia os vídeos real mesmo assim, como um trabalho mesmo. Você já engarava com o trabalho. É. As pessoas que riam falavam assim, e aqueles vídeos trouxas seus lá? Eles me zoavam um pouco porque não via como um trabalho. E aí, calei a boca de todo mundo. Dei a volta por cima. Você já está ganhando o retorno financeiro, viado? Já está ganhando uma coisa. Você está fazendo mais público que eu vejo. Eia! You have a time? Gatinhos e gatinhas, vamos parar? Chega dessa coisa de ficar dublando com voz de aplicativo, com voz de Instagram. Pra que fazer isso, gente? Você pode ser um dublador natural orgânico. Nós temos aqui, ó, essas gotinhas maravilhosas que você, ó, engole essas gotas e automaticamente você vira um dublador. Você pode, por exemplo, ficar com uma voz deliciosa de criança. Ser feliz de fazer seus vídeos. Do nada, ficar com uma voz de blogueira que quer vender produtinhos. Oi, sigmores, vamos comprar milhões de coisas. Ou até uma cantora, tá? Então assim, gotinhas dublejá. Deixe de ser bobo e compre o gel seu. Toda hora eu vou pro público. Toda hora. Eu volto hoje pra mim porque amanhã eu faço mudança na minha casa nova. Piscina e tudo. E churrasqueira. Chama a gente! Quando a gente começa a ganhar um aqué, é normal a gente adquirir propriedade. Agora eu tô errada. Tem alguém pra te ajudar? Tem uma posta cheia de propriedade. Essa aqui tem 17, 16, 26 sítios. Ninguém sabe onde é que tá. Cadê essa senhora? Eu tô na primeira ainda. Salve, pobrada. Tudo bem com vocês? Meu, vou andar de carro agora. Comprei um carro novo. Não encosta no meu carro, hein? Não me pede carona. Deixa eu se bloquear. Tô te achando calmítico. É que eu tô um pouquinho tímida, às vezes. Faz o signo? Só! Mesmo? Mas tá medicada. Tô vendo que tá tranquilinha. Não dá o tomzinho da medicação? Que entrou. Tava tudo bem. Daqui a pouco fez um... Estabilizou. Estabilizou. Aí que eu tô nervoso porque vocês aqui... Imagina, sério. Agora, uma vez você já passou por alguma situação... Gente, eu acho que botei muita energia ali. Já passou por alguma situação? Que aconteceu aqui no trabalho? É, porque Marquinha, assim... Desculpa até de interromper. Marquinha, ele é ótimo. Super intenso. Você tá lendo as ervas. Você dá dois textos pra ele. Fala, viado! Ele decora bonitinho. Fala, viado! Dadaca! Não é? Decorou na hora, certo? Um escândalo, né? Um escândalo. Agora você, a gente também vê a sua intensidade maravilhosa. Alguma vez você acha que exagerou? Eu sou muito... Muito imperativo. Muito assim, né? Foi uma cena que eu fui fazer agora no Novelay. O diretor sempre falava assim, Félix, devagar. Porque eu sou muito assim. E aí era uma boneca, que era a novela da Mulher de Areia. E a Raquel, ela destruía a boneca. Então eu dei um golpe de Jiu Jitsu na boneca que eu podia destruir. Eu explodi a boneca. Fá! 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 Por exemplo, ela fez uma vez um encontro com fãs que eu tô sabendo. Conta essa história pra gente. Essa história é muito complicada. Porque hoje eu não tenho vergonha, eu tenho maior orgulho, porque, nossa senhora, hoje, graças a Deus, assim, eu tenho muitos fãs. Eu falei de uma coisa lá no passado. Lá no passado. Lá no passado. E nessa época eu já tinha uns seguidores. Eu tinha, tipo, sei lá, uns 60 mil, um negócio assim. Mas eu falei, 60 mil. Claro, vamos resquentar. E no Quinta As Pessoas tá tudo bem. Sim, tá proporcional, né? É, eu falei assim, é o mínimo de fãs que eu vou receber são Quinta As Pessoas. Aí eu pensei, presente, milhos. Porque é muita coisa de Quinta As Pessoas. E aí eu marquei no Ibirapuera, tal, e aí eu fui. Falei, quantos de fãs, galera? Uhul! E eu fui. Só foi uma fã. Mentira, gente. Uma fã. Alô? E aí, tudo bem? Entra aqui, vem cá. Ó, tem salgadinho aqui, cerveja no freezer, fica à vontade. Não, como é à vontade? Querida, é um remédio que eu vim trazer para a senhora da farmácia, gente? Opa, dona Paula, recebi lá na portaria uma reclamação sobre uma festa aqui no prédio da senhora. O que é que houve, né? Não entendi. Então, reclamação que eu liguei lá na portaria para falar de reclamação, porque essa festa aqui, ó, não veio ninguém. Eu não posso fazer nada. Não, você pode sim, você pode se juntar aqui. Caralho, ponteiro assatatão, bro, virado. Vocês estão bem? Ai, maravilhoso, gente. Está bombando a festa, né? Vamos fazer uma festa. Vamos fazer alguma festa? Vamos fazer alguma coisa aqui? Não, fica à vontade desse salgadinho, ó. Tudo na permuta. Se quiser, é só marcar o arroba. Vamos fazer uma foto? Não me complica em casa não, hein, Eduardo? Junta aí, junta. Calma, gente, calma. Gumerangue? Gente, está bombando o cara. Êêêê! Uhul! Mas eu não sei, você era meio truqueira quando era criança, é verdade isso? Era. A gente era muito pobre, mas pobre de marré, marré, marré. Tipo, minha casa alagava, tinha várias situações assim, bem perrengue mesmo. E minha mãe quase falecemos na... Que a gente tem que subir em cima da beliche. Minha mãe com a televisão, que ela falou, minha televisão, não vou perder. A única coisa que ela salvou, porque o resto, gente, perdeu praticamente tudo. Então era bem complicado. E eu tinha muita vergonha. Eu omitia, nem tinha. Falava que eu era rica e tal. Ai, gente, vocês querem saber o meu cardápio da semana, né? Seus pobrinhos. Calma que eu vou contar pra vocês. No domingo, eu como carne de aves ao forno, servida de farináceo, granulado e tubérculos selvagens embebidos em óleo vegetal. É muito chique. Isso é franco, farofa e batata frita. Para. Na segunda, minha semana começa bem mais leve. Uma salada Top Green, grãos em creme e embutidos de origem alemã. Couve com alface, arroz, papo e salsicha. Na terça, eu me dou o luxo de me refastelar com massa a italiana e grãos em caldo turvo. Gratinado com queijo estilo louça. Macarrão com feijão e queijo estilo louça. É queijo prato, né, amor? Esnobou a mussarela legal ali, hein? Sou muito chique. Eu era líder, sempre fui a líder do bom de tudo. Então, tinha um lema assim, tipo assim, não comemos na merenda. Qual é o nosso lema? Não comemos na merenda, todo mundo. Sanduíche frio? Não comemos sanduíche frio na produção da Multishow. Tá ouvindo o que eu tô falando? Tô falando com você, senhora. Não passamos margarina. Coisa de pobre, pobrinha. A senhora é pobrinha mesmo, né? Isso aqui é manteiga. Tinha uns truques também que era, tipo, todo mundo sentado e falava, gente, eu vou contar até três devagar. Depois todo mundo cruza a perna pra ficar igual. Tipo, tinha umas brisas assim. A sua forma artística já tava se expressando, né? É, uma forma de se destacar também. Muito legal. Uma a três, né, meu amor? Corta! Sensacional, velho! Obrigado. E aí eu mentia, né? Tipo, assim, as pessoas achavam que eu era rica. Eu chegava e falava assim, bem empregada, nossa, fiz uma comida tão gostosa. Tipo, a partir de agora eu sou a madame e você é minha empregadinha. Ama! Me salve! Eu tô madame, não dá ver? E essa aí, tipo, ficou pra história, eu sempre conto. Tava indo embora, né, já tinha na saída e tal. E tinha uma casa muito top perto da escola. E aí tava passando uma galera, assim, que, tipo, pagava um pau pra mim. E aí eu parei na frente dessa casa e comecei a gritar, ó, mãe! Mãe! E comecei a gritar, tipo assim, pra galera entender que ali era a minha casa. Tinha vínculo, tinha vínculo. Porque eu ficava gritando, mãe, cinco horas, até todo mundo passar, né? Porque pra mim, pra escola, eu tinha que olhar pra um lado, pro outro. Eu não podia deixar ninguém ver eu saindo da pontinha. Porque a minha pontinha é muito pobríssima, a pontinha. Nessa situação, quando a casa alagou, a minha mãe deu entrevista, contando. E a diretora me odiava. E aí ela foi na sala e olhou, assim, na minha cara, assim. Não foi a tua mãe que ia casar que alagou? E aí eu comecei a falar, lógico que não, você é louca. Você tá louca. Tá falando comigo, senhora? Porque eu queria que você não se dirigisse a palavra a mim, porque você não me conhece. Tá? Não te dou essas confianças. E você plantou lá no início da nossa conversa a coisa do Félix ser um amigo imaginário. Eu queria explorar um pouco mais isso. Como é que eram suas interações ao longo do dia? Às vezes, antes de você se apropriar totalmente do personagem. Foi muito de pequeno mesmo, assim. Eu me entendo, assim, tipo, falando com o Félix, assim, bem novo mesmo. Era uma coisa que eu ficava no espelho e ficava conversando. Mas era uma coisa, assim, que eu perguntava pra ele, tipo, será que eu devo ir amanhã pra tal lugar? E aí ele respondia. Era, tipo, meio que isso. Respondia mentalmente. E na época, isso. E olha só que louco ainda que eu queriava. Porque lá era o espelho, assim, o do meio e os dois do lado. Que você abria, assim, sabe que tem três portinhas? Uma portinha daqui, uma portinha abri de acima e ficava no meio. Então, quando eu fazia assim com os dois, ficavam três. Nossa. Não, não, não. Eu vou ter que discordar de você. Não existe isso. Aquela viagem que tudo é errado fica uma sua. Entendeu? Culpa da sua ansiedade. Você fica atropelando as coisas. Vai procurar uma análise. Vai se tratar. Tá ficando chato. Tá ficando pesado. Não, não, não. Não quero discutir. Eu não vou discutir mais com você. Opa, tudo bem? É o meu pedido? Pode deixar assim. Sanduíche e suco verde pra dois. Obrigado. Obrigado. Vocês pediram. Você pediu. Dá licença. Claro, claro. Pelo amor de Deus. Eu detesto você também. É uma pessoa que julga. Esse cara louco. Tá horas ali falando sozinho. Já pedi tudo pra dois. Sanduíche pra dois. Suco pra dois. E pelo tom, estamos discutindo. É uma pessoa que ninguém vê. Mas vai ver. Ele tem um amigo imaginário. Um amigo imaginário. As pessoas têm um amigo imaginário. Você é louca? Que louca. Sério. As pessoas têm. Eu vou pegar a tilápia. Eu não disse que as pessoas não entendem esse tipo de relacionamento? Não dá, Verônica. As pessoas são preconceituosas. Outra coisa. Você também tem que fazer uma... Só terapia, viu? Tá muito doida. Já que a gente tá conhecendo mais de Félix e de Filipe, vamos tentar falar coisas pra eles e descobrir qual combina mais? Qual combina mais com um ou com outro? Beleza. Morar numa mansão de luxo. Félix. Se jogar numa praia gostosinha de nudismo. Filipe. Ser protagonista de novela mexicana. Félix. Ir pra uma cidadezinha gostosa na roça, pra um cigarrinho de palha, esquecer dessa cidade louca que tá acontecendo. Filipe. Já tô entendendo, Filipe. Já tô entendendo, Filipe também. Entrar de penetra numa festa vipérrima. Filipe. Filipe também. Fazer aqueles programas tipo reality de namoro às cegas, enlouquecido. Filipe, com certeza. Filipe. Não sei exatamente quem é Filipe mais. Não sei mais, me perdi. Me perdi na nossa jogada. Sabe quem é você, né, no caso? Amor. Eu já não sei quem é Félix, eu já não sei quem é Filipe. Eu não sei pra onde vai Félix. Eu não sei pra onde vai Filipe. Meio que me pré-contaram que você tinha um pouco de vergonha do nome Filipe. Eu não entendi a lógica. É verdade isso que procede? É que depois que eu entendi o Félix, eu entendia que era um nome muito forte. E aí eu ia, era tipo assim, de eu brigar com a professora pra ela falar na chamada Félix. Não era, podia falar Félix. Você tá usando o Félix como seu nome artístico. Hoje você é chamado de Félix mesmo. E todo mundo só te chama de Félix. Mas hoje eu não me ligo, não tenho problema mais com o Filipe nem nada. Tô falando com quem agora? Agora é o Félix. Quem é que ri alto assim? Tem que ser pobre. Não rimos alto! O que é isso? Tem que ri... Agora, Félix quer falar alguma coisa pra Filipe aqui, olhando diretamente pra câmera? Porque o espaço é todo seu. Eu acho que é o Filipe que tem que agradecer a Félix. Então, por favor, deixa eu conhecer, Filipe. Pode ser também, pode ser também. Ah, é isso. Obrigado, Félix, aí. E como é que o Félix responde a isso? Porque ele sabe disso. Ele entende que ele arrasa mesmo. É o poder, né? Félix é o poder. Félix é o poder. Félix é a leonina, então, assim. Um ascendente, você sabe? Um ascendente, você sabe? Eu sou muito vingativa. Olha... Aquelas vingativas, sabe? Será que é uma coisa meio escorpiânica? Será que é uma ascendente escorpiânica? Um ascendente escorpiânica, vingativa. E lua também escorpiânica. Um amigo faz uma parodina e fica seis meses, dez anos sem falar. Eu sou, tipo assim, eu sou muito amigo, mas assim, não pode me trair. Eu não perdoo duas vezes, então... Não acredito que você fez isso comigo, Edpena. Não, já era. Subiu o tom. Subiu nada. Foi lá pra cima. Lembra o programa que tinha na Globo, que era as cariocas? Aí tinha um tema de caramba? Eu não lembro. Marquinhos, se tivesse um episódio, ia ser a calzeira do Leibão. Porque a senhora é calzeira. Bela, bela, bela. Ela anda na rua como quem passa na passarela. O mundo é dela. Você ia ser a abraçadora de árvore de Itanha-H, né? Porque vive abraçando árvore. Vamos tomar um show... Não, eu tô abraçando árvore. Eu gosto de natureza. Porque sua mulher te aguenta? Eu gosto de natureza. Eu gosto de natureza. Deve ser insuportável. Agora, Félix, conta pra gente como é que é o seu processo de filmar, né? Seus vídeos. Você vê uma coisa que é dublar, acessar o vídeo? Conta pra gente. Eu gosto de coisa muito, assim, meio que amadora, assim, sabe? Não me importo tanto com o efeito e tal. Eu gosto, sabe? Ela é a cara ali mesmo. Eu acho que é isso que comunica mesmo, né? É isso que comunica. Que ela aproxima mais de todo mundo, né? Você vê que é real. Mas não é mais assim, sabe? Menos é mais. Menos é mais. Adoro meu cabelo voando pro brado. O que eu faço? Meu pai tá diferente. O que eu faço, Félix? Você olha pra cara dele assim e fala assim... Me larga pra você ver. Me larga pra você ver. Obrigado, Marcos Magela. Por esse programa delicioso, esse cenário lindo. Essa alegria, a energia. Tem nada lindo aqui. Tem nada lindo aqui. Primeiro pra começar a citar de sapatênis. Eu não vou apresentar programa com você de sapatênis. Dá licença, vai até me retirar. Eu vou sair. Tem que entrar no ar, cara. Nem sei que é sapatênis. Eu quero! Eu quero sapatênis! É isso que você tá no meu... Mas eu botei um tênis no sapato pra gravar, cara. Ainda mais no dia de hoje, que a gente vai conversar com um cara super especial, que entende de moda, o Arthur Freixo, cara. Gente, Arthur Freixo, fica até entendido. É incrível. Vamos ver a elegância desse cara aqui, olha só. Vai ficar uma mochimka rara? Vai. Mas vai ficar uma mochimka rara legal, porque a gente tem que abraçar a nossa cafonice. Se eu mexer tudo isso daqui, já mostra o resultado pra vocês. Confiem no processo. Tá aprovado? Adoro ele. Chique. Bom, né? Ele é um ícone fashion, né? Um marquinho. E posso te falar, depois de sentir essa energia, essa elegância, essa força, me dá vontade de ir lá, direto daqui, pegar essa energia dele e trabalhar e entender qual tipo de sapato que se une e conversar com ele. A gente pode até conversar com ele, mas antes de passar numa loja, a gente vai trocar as sapatelas. Pelo amor de Deus, você não vai com isso aí no pé, conversar com o Arthur Freixo, né? Tá, mas só, Jatinho. Você vai assim de punk, levado a Branca? Tá, amor. Eu sou da moda. A galera da moda. Aqui tá da moda? Eu tô no super de moda. Eu frequento todas as fashion wicks. Entendi. Eu tô streetwear aqui, não vem falar de moda comigo não. Minha calça, cara, vira bermuda, querido. Ih, gente, ele vai escrever a calça. Maravilhoso, né? Vira bermuda, tá? Produção, vai levando a gente lá com o maravilhoso. Cuida de moda. Ele vai disparar aqui. Aqui, ó, querido. Vai lá agora ao vivo falar com ele. Desparou. Desparou. Mas eu prefiro a sua roupa, você virar mais. Eu peguei uma colcha aí no meio, quando tava terminando, a produção falou, atrasou, o carro chegou aí. Soltei, vim. Mas tá casual, tá casual. Eu gostei. Olha, que alegria tá aqui, hein? Obrigado às Enidinhas, hein? Olha, tá todo mundo axé. Ó, já tá aqui. Arthur. Que alegria. Te conhecer, pessoal, muito. Muito feliz nesse encontro. Prazer. Arthur, vamos sentar aqui um pouquinho com ele? Vamos. Olha só, eu já queria começar polemizando. Posso? Claro, fica à vontade. E o sapatênis, hein? O que é isso? Qual foi desse surto? Se você for o Thiago Leifert, você tem licença poética pra usar. Se você não for, aí você tem a segunda opção. Você pode ser um pai de meia-idade que dirige um Honda Civic. Por quanto você usaria um sapatênis? Não sei, depende da proposta. Deixa no ar, ele vai pensar no tempo, ele responde. Mas conta pra gente, como que você começou assim? Como começou seu trabalho na internet, isso tudo? Nunca pensei em trabalhar com moda, nunca pensei em trabalhar com a internet. Como muitos criadores num dia da pandemia, eu falei, ah, vou fazer um vídeo. E fiz, e esse vídeo viralizou, e eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? E eu fui fazendo, fazendo, e chegamos onde estamos. Agora, nitidamente, você é uma pessoa eleganterrima. Aí me chamou a atenção porque você falou o seguinte, tanto a moda quanto a internet é uma novidade de trabalhar na minha vida. Eu achei que você já trabalhava de uma certa forma com a moda, mas não. Não. Olha, que legal. A moda sempre foi um hobby, sempre esteve presente na minha vida, mas sempre foi um momento meu comigo mesmo. Eu faço faculdade de Direito. Olha só. Então eu só tinha um plano de vida até os 70 anos de idade. Claro. Do nada, tudo mudou. Você também lançou um estilo muito próprio seu, que agora, tipo, virou uma tendência também. Eu vejo a maior galera fazendo esse mesmo estilo de vídeo que você que começou. Sim, eu acho que vocês sempre falam muito isso, mas não foi algo pensado, sabe? Foi espontâneo, né? Foi espontâneo. Eu sempre gostei de me planejar, como eu falei, inclusive os looks que eu ia usar na semana. Então, como antes eu tinha uma rotina mais regrada, e aí eu sabia, ah, essa semana eu vou sair três dias. Então, eu separava um dia, separava três looks, experimentava, porque se você deixar pra se vestir uns 45 segundos no tempo, você vai usar aquelas três peças de roupa e você não usa mais nada. Verdade. E aí, eu sempre me vestia e eu perguntava pro espelho, tá, o que que eu acho? E aí, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu inverti a pessoa. O que que vocês acharam? Eu só mudei a pessoa. E você passa uma sensação muito agradável. Você vê que o cuidado que você tem com a sua elegância, né? E com o seu vestido, que é um discurso. E é agradável de ver, né? Sempre a pessoa que vai assim, ufa, dez minutos, já entendi tudo, já vou sair de casa. Você fica uma hora e quarenta pra se vestir. Cada dia é um dia, mas normalmente eu sou rápido. Média de quanto tempo? Uma hora, mais ou menos. Uma hora, o tempo é legal. Uma hora. É razoável. Quando você tomar um banho, se arrumar. E fora dos stories, tá tudo bem? Não. Nem nos stories tá, mas... Ou você faz muitos stories? Depende. Eu sou oito ou oitenta. Tem dia que eu gravo duzentos mil pontinhos de stories. E tem dia que eu não dou as caras. Mas as pessoas estão muito acostumadas e são muito tranquilas. Arthur, você sabe que qualquer tipo de reconhecimento traz muita projeção, traz muita coisa louca, né? Ela vem bial hoje mesmo. É verdade. Ela vem bial seríssimo. Ela vem bial seríssimo. Eu adoro bebendo bial. Você já passou por alguma situação, por exemplo? Você tá na rua e alguém fala Ai, me avalia, avalia minha roupa. Muito. Isso acontece super. Principalmente quando eu saio com amigos ou quando a gente tá em alguma festa, chega a pessoa em Nárnia e fala E aí, avalia meu look? E aí você fala o quê? Você fala Ah, tá lindo. É importante que você tá confortável. Sim. Então eu não vou chegar pra pessoa e falar Olha, você tá horrorosa. Volta pra casa e troca de roupa. Até porque eu acho que quem não trabalha com moda não tem essa obrigação de se vestir bem. Agora, quando é pessoa que trabalha com moda, às vezes você faz aquele julgamento interno. Você fala... Estranho. E a roupa traz um personagem, né? Traz, é verdade. Eu tô me sentindo tipo um professor de filosofia desconstruído que chega assim, meio sem material. Mas tá mesmo. Eu achei também. Você tá se sentindo o quê? Eu tô galera da moda. Galera da moda? Eu sou o pessoal da Fashion Week e eu tô assim. Não tô? Tá super. Aqui pedindo pra avaliar, né? Botando a pessoa na saia hoje. Eu achei que o Rafa vai tomar um café em Pinheiros. Mas eu posso ser dono de um ateliê também aqui? Pode ser dono de um ateliê. Posso ser dono de um ateliê. Marconaíma. Marconaíma, desconstruir tudo, mas ficando meio grisalho. E de mim, você não falou nada, né? Só concordou, mas não comentou absolutamente nada. Mas usando esse link da roupa, você já deu uma zoada em alguém que mereceu assim? Sim, eu fiz com vontade. A gente tava num restaurante, tava com várias amigas e aí chegou um cara e ficou dono em cima da minha amiga e encostando nela. E aí, uma hora, ele decidiu pedir pra eu avaliar o look dele. E aí eu falei que ele parecia um recém-divorciado de 30 anos, que não lavava a roupa, e foi no cesto de roupa suja, pegou qualquer coisa e saiu. Consilente. E aí ele ficou com muita vergonha e foi embora e deixou ela em paz. É uma forma elegante de dar um... É uma forma elegante de dar um coió, né? Um coiózar. Um laço. E aí, Arthur Freixo? Gostou do meu look? Multishow gastou uma grana, ó. Arthur, você já usou, assim, bermuda com camiseta, short de tectel? Eu não consigo te visualizar assim, me conta. Já, já usei mais na praia porque eu não gosto muito de usar short. Eu acho que eu sou muito magro e parece dois palitinhos de dente saindo da bermuda. Então o momento de usar camisetinha é na praia? Camiseta eu até uso, eu não gosto muito do short. Esse é o meu problema. Mas é comigo, eu não tenho preconceito nas pessoas, não. Entendi. É mais uma coisa pessoal. Você é praeiro? Não, eu sou um carioca muito fajuto, vai à praia duas vezes por ano. E aí volta todo vermelho, descasca uma semana, igual o réptil que troca de pele. E aí depois eu volto pro meu cosplay de família Adams. E qual a peça do guarda-roupa que você acha, assim, um fuzilamento da moda? A calça Saroel. Calça Saroel. É o meu pior pesador. Quem inventou a calça Saroel vai de tobogã direto pro inferno. Ela é pirraça, ela é zica, ela é esculacha. A gente tá aqui hoje com o Tárcilo Duban. Do B. Ele sobe no D e abre no B. Certo, certo. Vai comentar um pouquinho da nova coleção dele. Esse universo da moda que tá incrível, né? Essa coleção veio pra revolucionar, né, Tárcilo? A gente tem imagens aí do desfile, né? Queria falar logo a escolha desses dois que têm dois rostos que não são muito apessoados, né? São pessoas comuns. São pessoas comuns que não estão harmonizadas. E eu trago eletrodomésticos, você percebe? A batedeira. Eu trago cabide, porque eu pergunto. O que é o cabide? O que você pendura no seu cabide? Quem é o meu cabide? Eu sigo de cabide pra quem? Esse é o meu objetivo como artista. Perguntando, perguntando. Você não tá respondendo nada. A arte nunca responde. A arte que vocês assistirem e responder... Não é arte. Cospe nela. Agora conta um pouco pra gente o seguinte. Qual foi sua trajetória até chegar a essa aqui? Eu vim de uma família toda de dentista. E eu acho que tem filho que aparece nas famílias. pra desconstruir. Então eu fui abrindo uma nova oportunidade pra minha família, que eu só penso em dente, 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 essas coisas. E eu falei... E que tal um artista aí nesse código? Lembra que você vai em todos os festivais de música agora? Tá solteira, gralhada. Festival não sei aonde. Cadê Marqueta na Serra? Já viu rock and roll, não sei o que. Virou roqueiro. 26 tatuagens. Tatuagem e moda? Combina? Combina, claro. Mas combina com uma estética que depende se você quer seguir ou não. Eu tô imprimindo uma roqueira, não tô? Tá. Eu acho que eu tô uma roqueira. Tá meio Glenn Rock. Tá roqueireiro. Eu tô uma corticobain. Não tô uma corticobain. Esses dias me falaram que você tá igual ao corticobain. Gente, eu amei. É o cabelo. É o cabelo. É o cabelo. É o cabelo. Você já errou o look? Tipo Marquinhos hoje, assim? Totalmente equivocado? Tadinho. Ele vai sair daqui com depressão direto na terapia. Tô muito usado. É medicado. É tarja preta? Se não for, não vai dar conta, né? Mas já, já errei muito o look. Já aconteceu de ir pra um evento e falei, tá, vai ser o evento. Eu preciso caprichar e chegar lá e parecer a floresta amazônica. E acontece muito também, não de você errar o look, mas de você tá ali distoando. Tipo, de você tá num evento, aí você sai, vai passar numa padaria, numa farmácia, num shopping. E aí todo mundo passa e fala assim, gente, quem é essa pessoa? Caiu bateu a cabeça na calçada. Você tá muito pra aquele lugar, é isso? Tá muito over. E já aconteceu de você tá basicinho e parar num lugar chiquérrimo ao contrário disso também? Já aconteceu. Já aconteceu de estar num shopping de chinelo e eu parar numa festa no alto da Boa Vista que meus amigos me arrastaram falando, não, você vai sim. E eu de chinelo na festa, 2 horas da manhã falando, gente, o que que eu estou fazendo neste lugar? Hoje é um daqueles dias que eu simplesmente não tenho a menor ideia, a mínima, mísera noção do que eu vou vestir. Peguem leve comigo, por favor. Eu estou sensível e eu fiz 2 horas de terapia hoje. Vou colocar numa maquiagenzinha pra dar uma melhorada. E agora eu tô me sentindo num boneco de cera. Vem pagar em 500 dólares por semana, eu fico lá paradinho em madame que sou. Você pode chegar na 25 de março, pegar várias peças ali e sair super bem vestido. Não pode? Sim, até porque se você estiver muito cravejado, você vira Lady Kate. Com certeza, é mais sobre um olhar atento, sobre saber combinar e ter bom gosto. Mas olha só, quer cravejar a sua viga? Pode cravejar. Tudo certo, quem craveja, a gente não tem nada contra, tá tudo bem. Pelo amor de Deus. De preferência, a minha conta bancária. Tácio, eu não gosto de polemizar, mas assim, todo mundo tá mandando essa pergunta aqui no Twitter. Dizendo que você é marrento. Eu queria saber sobre essa sua fama de marrento, que você tem essa fama. Eu acho que a marra fica, né? Eu me vou um dia e a marra fica, né? E agora... Mas você se considera marrento? Eu acho que eu tenho um senso de justiça muito aforado. Uma pessoa quieta, 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 quieta. Quando eu percebo ao meu redor que alguma coisa foi injustiçada, eu sou muito poderoso. Mas você fica feliz também com esse reconhecimento, né? Fico muito feliz, as pessoas são sempre muito carinhosas. Pedem pra tirar foto, elogiam, dizem que gostam do meu trabalho. Agora, Marquinhos, falando em trabalho, olha que legal. Ele é um grande poeta. Sim. Tô sabendo. Não é? Conta pra gente como é que apareceu isso na sua vida, né? É. Das poesias. Depressão, sacanagem. Às vezes... Podia ter sido, é. Mas escrever é uma forma de botar muita coisa pra fora. Então, as coisas que eu escrevo são sentimentos vomitados, assim. Quais são os planos de Arthur Freixo pro futuro? Você tem, assim, vontade? Um projeto? Alguma coisa? O meu plano agora é não ter muitos planos. É pensar no hoje mais. É pensar mais no hoje. Eu era mais aquela pessoa que planejava o meu plano de aposentadoria, então eu quero... Sem alguma poesia sua de cabeça, só pra gente conhecer um pouco mais, você ficaria à vontade de falar pra nossas câmeras? Olha, eu não sei nada de cabeça, mas tem dia que eu não sei nem o meu nome, quem dirá? Qual é o nome inteiro? Arthur Andrade Lima Freixo. Sabe o significado do nome Arthur? Sei. Qual? Depende, tem dois significados. O primeiro é grande urso e o outro é nobre e generoso. O look de hoje vai começar com essa gola alta preta. Motivo número um, porque eu quero. Motivo número dois, porque eu acho gola alta super chique, acho que queimou duro o rosto. O primeiro três, porque tá meio friozinho aqui no Rio. Eu amo o drama que um sobretudo coloca no outro. E o resultado ficou assim. E aí, o que vocês acharam? Tá aprovado? Qual é a sua idade? Uma boa pergunta. 20 anos. Muito novo pra isso tudo que você conquistou já, hein Arthur? Nem eu acredito. Você tá num mega momento. É, mas a minha coluna tem 60. E você falou isso desde o começo também, que você tem uma sensação de ter uma alma um pouco mais velha. Sim. Você gosta dessa estética de... Você às vezes tem a sensação... Gente, nasci numa época errada, ou não? Não. Tá na sua época mesmo. Tô na minha época com uma mentalidade avançada. Eu não quero olhar pra trás, não quero olhar pra frente. Eu percebo uma coisa que eu quero te perguntar antes. No TikTok, você tem um estilo de vídeo. No Instagram, você tem um outro estilo de postagem. Tudo isso é pensado? É estratégico mesmo? É pra ser assim? Não é uma coisa pensada, mas é uma coisa que acontece naturalmente, porque as duas plataformas acolhem o conteúdo de formas muito diferentes. O TikTok, ele é um conteúdo mais caseiro. Ele é um conteúdo que a pessoa, ela quer se sentir íntima de você. Por isso que quando as pessoas encontram tiktokers na rua, ela já fala, oi, tudo bem? Eu sei o que, seu gato, seu cachorro, sua mãe. Ela se sente muito íntima. Ela tá ali no seu dia a dia. Hoje é quinta, ou seja, dia de faculdade. A essa altura do nosso relacionamento, eu espero que vocês saibam minha rotina, por favor. Acho que é o mínimo que eu posso esperar. Por mim, eu tacava esse troço aqui longe. Mas eu não posso, então, direito por amor. Já o Instagram, não. O Instagram é uma coisa mais visual. E também não faria muito sentido eu postar o mesmo conteúdo nas duas redes. Porque a pessoa que te segue nas duas já viu, né? Já viu ela falar, ah, isso de novo, passa. E quanto tempo você demora pra fazer um vídeo daquele do TikTok, por exemplo? 15, 20 minutos. Ai, que legal. E você faz vários no mesmo dia? Não. É realmente bem orgânico. Então eu vou sair, eu faço aquela roupa naquele dia. Eu não deixo acumulado. Então você não tem um cronograma de filmagem, nada disso. Você vai fazendo conforme for o seu dia a dia ali. Não. Se você for numa festinha, você vai fazer aquele vídeo. Se não... Exato. Se eu vou sair com uma amiga, vou num shopping, vou num jantar. E aí, à medida que as ocasiões vão acontecendo, os looks também vão acontecendo. Não sei eu que acompanho o conteúdo, é o conteúdo que me acompanha. Claro, você tá sentindo que você viveu alguma coisa que te inspirou naquele dia. Ah, quero falar sobre isso. Não fica à mercê dos trends, por exemplo. Exatamente. Isso é muito legal, né? Tá, Solano, uma simpatia. Mas a gente recebeu uma última pergunta aqui de um convidado muito especial. Falta por isso. Eu tô no ponto, não. Eu tô no ponto aqui. Recebi agora uma pergunta do Arthur Freixo. Ai, Arthur, que lindo. Dizendo que é seu fã. E ele queria muito que você mandasse uma poesia pra ele, um poema, porque ele ama poesias. Tem gente que come peixe, tem gente que come pastel. Larga de ser cismado e quem sabe um dia você anda comigo com uma calça, Saruel. Boa. A gente terminou hoje esse programa. E o que você acha das pessoas que fazem paródia dos seus vídeos, Arthur? Eu acho incrível. Eu adoro. Eu me escangalho de rir. Acho, assim, sensacional. Porque se a pessoa vai lá e faz aquela paródia, é senão que causou algum impacto. Exatamente. E você vai lá, comenta, você fica, tipo, reposta. Os que eu vejo, eu comento. Eu acho incrível. E aí, já até conversei com um cara que ele fazia vários. Caraca. E aí, ele ficou, tipo, cover do Arthur Freixo. E eu achei sensacional. Olá, pessoal. Hoje, nós vamos montar um look para ir no parque. Precisamos ser metódicos, afinal, não sabemos quem iremos encontrar lá. Hoje, não vou fazer absolutamente nada. Não tenho nenhum compromisso para resolver na rua. Aqui? Boa! Tudo bem, gente? Opa. E Marquinhos, tudo bem? Tudo bem? Que delícia. Vocês estão aqui? Que maravilha, hein? Festa pra vocês. Festa pra vocês. Tá agitadíssima aqui pra vocês. Adorei. Vamos subir? Vamos subir. Vamos conhecer aqui a casa. Gente, aqui é a casa da minha Dinda. É meio que nosso estúdio, onde a gente grava, assim, as coisas. Onde eu comecei tudo. Obrigado por ter recebido a gente. E nada, vocês ficam à vontade aí. Vocês se sentam em casa. Muito obrigado. Você que recebeu a gente já com esse som, né? Com esse som. Com uma animação. É festa pra vocês receber vocês. Adorei, viu, Rafa? Festa! Você tem quantos anos? Eu fiz 22, segunda-feira. Ah, parabéns pra você. Que fofo! Disco! Aproveita e faz um discurso contando pra gente como começou essa carreira na internet. Já acho maravilhoso. Ótimo discurso. Então, eu comecei com 14 anos. Em 2014, eu comecei um aplicativo que nem existe mais, que é o Vine. Eu lembro. Porque era vídeo menorzinhos? Vídeo de 6 segundos, menino. Caramba! Muito rápido. Piscou, você perde o vídeo. Aí, eu já fui do YouTube, eu já fiz vídeos de dança. Eu faço vídeos de dança hoje em dia. Em 2020, eu conheci o TikTok. Foi a rede social que abriu as portas, assim, pras pessoas me conhecerem. Só que eu não bombei sozinho, né? Eu comecei a postar uns vídeos com a minha família. Foi aí que eu comecei a bombar de verdade mesmo. Começou a bombar eu, começou a bombar eles. Hoje em dia, se eu postar vídeos sem eles, o pessoal para de me seguir. Foi isso aí. Gente, acabou a comida. Gente, vamos embora. Quando você percebeu que o sucesso chegou? Você falou assim, caramba, tô bombando mesmo. Teve um momento, assim, que você percebeu isso? Acho que foi quando eu e minha família, a gente foi convidado pra... Participar lá da Fátima Bernardes, lá no encontro. Foi a primeira vez que a gente apareceu em uma mídia, assim, muito grande. Sabe? E ali foi um momento que as pessoas viram, as pessoas começaram a botar muito story. E eu comecei a receber muita mensagem de gente do Brasil todo. Foi... Você foi lá na Globo, mandou naquele carrinho? Não, menino. Foi online. Foi online. Então você tem que ir lá. Rafa comprou a Globo. Foi? É tu agora? Eu parcelei. Tá? Mas até... Agora eu quero ir. Quando foi que você percebeu, assim, gente, um monte de gente legal que eu curto começou a me curtir. Teve esse momento que você sacou isso? Eu tive um choque, assim, muito grande, que eu olhei assim e disse, nossa, gente, eu tô muito famosinho. Foi quando a Tata Werneck me mandou um áudio me dando os parabéns por causa dos meus vídeos. E eu que sou uma pessoa, que eu sou fã dela há anos, eu fiquei em choque, né? E tanto que eu dei vácuo nela porque eu não sabia o que dizer. Mas tá alguém zoando. Eu vi a mensagem e falei, a Tata, gente, o que que eu vou dizer pra ela? Você é emotivo? Eu sou um pouco frio, eu choro de vez em quando só. Tata, pode entrar! Eu acreditei. Agora falando aqui da Maré, essa energia maravilhosa, como é que é ser a Xuxa da Maré? Então, eu sempre falo que hoje em dia eu recebo mensagem de gente, é do Brasil todo, né? Só que eu acho que eu fico mais feliz ainda quando eu vejo o pessoal aqui de dentro me dando apoio. Claro! Porque eu tô aqui há 22 anos, aqui é onde eu comecei, a minha carga cultural veio toda aqui de dentro, então eu vejo as pessoas aqui de dentro me dando apoio, isso me faz muito feliz. E eu vejo que hoje em dia as pessoas aqui dentro falam que eu sirvo de inspiração aqui pra elas. É legal, mano. Sabe? Então, eu me dou esse peso, assim, muito grande com as coisas que eu posso, porque eu posso estar influenciando pessoas aqui de dentro, porque aqui a gente não tem as mesmas oportunidades das pessoas de lá de fora. Claro! E acaba que eu vivendo aqui esses anos todos, eu sei como as pessoas de lá de fora veem a gente aqui de dentro, sabe? Eu sei como a mídia passa uma imagem ruim de uma pessoa que mora em uma favela. E eu que moro aqui dentro há anos, eu sei que não é isso. Ah, você passa leveza, humor... Exatamente! E que é isso aqui dentro, sabe? A gente é alegre, a gente é amor, a gente é tudo isso de bom. Mas que bom que a gente tem você aqui. Sou eu, Xuxa. Sou eu, Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Quem é essa gente toda aqui? Essa é minha equipe, Jéssica, você tá no meu programa. Tinha um homem ali que falou que se eu deixasse ele dar um tapa na minha bunda, ele ia me dar fruta. Que safado foi esse? Quem é esse safado que a gente... Foi ali na rua. Como é que é o assédio dos fãs? Como é que você lida com isso? Pode falar que eu tô bem acostumado já. Acostumei já com a fama, a Xuxa aqui da Maré. Mas criança é sempre uma coisa assim louca, porque criança vem e grita... É tio Rafa! É Rafa. Eu morro, porque tio, o pessoal vem do tio. Mas eu amo, aceito. Eu fico muito feliz quando a gente sai pra algum lugar e o pessoal reconhece a gente. Porque eu bombei durante a pandemia. Então foi uma coisa que a gente ficou muito tempo em casa e a gente não sabia o que era a gente sair e o pessoal reconhecer. Só que aí a gente começou a sair e ir pra shopping e viajar. E o pessoal começou a reconhecer muito a gente. A gente fez uma viagem esses dias pra Maragogi, que foi muito longe. E o pessoal lá recebeu a gente dizendo que viu os vídeos e começou a dar abraço. Então é muito bom quando a gente sai aqui da nossa bolha e ver que a gente tá atingindo as pessoas até fora aqui da Maré. Mas algum fã já fez uma loucura pra vocês? Já sentiu, caralho, o cara tá fazendo uma loucura? Ainda não. Mas um fã um dia disse que ele era muito apaixonado por mim. Aí um dia eu disse que em algum lugar, alguma festa, esse fã foi até lá na festa pra tentar ficar comigo. Olha quem acabou de chegar aqui! Não, agora eu não caí não. Mas você já pegou algum fã alguma vez assim? Já rolou? Abafa. Abafa, gente, abafa, abafa. Abafa, tudo certo. Achei um bolinho aqui no centro maravilhoso, mas eu ligo pra vocês. Obrigado. Ué? Peraí, só um instantinho, oi? Desculpa, até que tu tá se rompendo aqui. Desculpa, até que eu tô encostado em você. Você não é o Hugo do Almoço Felifado, Braga? Sim, sou eu. Meu Deus, tô todo arrepiado! Peraí, vem cá, eu sou muito seu fã. Ele é a minha família inteira, sua fã. Meu fã? É, por quê? Você viu no outro dia não resgatou uma caneta que tinha caído, que a Dona Irene, deixou cair lá no Almoço Felifado e se foi lá e resgatou com toda gentileza? Conheço a Dona Irene também, sim, peguei. Mas não lembro direito essa história, por muito tempo. Amor! Desculpa, tá ligado no dia, olha quem tá aqui comigo. Hugo do Almoço Felifado! Cara, isso é maravilhoso. Você começou a fazer tudo na sua vida? A história de vida é fortíssima. Tem história, não tem história nenhuma. Meu Deus, eu sou espírita, hein? Tem anjos que guiam a nossa criança aqui pra se encontrar. Não, é só, eu sou roteirista, faço umas coisas, já estudei cinema. Várias coisas. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer essa cena, sempre com caneta no bolso, olha aqui. Eu vou tacar aqui a caneta no chão, você faz como se estivesse querendo? Faz, aí você me libera disso? Olha aqui. Vai, vamos fazer. Eu tenho muito pelo, mas eu tô todo arrepiado. Eu vou jogar aqui, tá? Tá. Aí eu só pego? Só pega. Só um instantinho, só um instantinho. Só repetir a descida porque depois na hora de montagem tem que ter duas, três, quatro, cinco opções. Vou de novo? Pode pegar. Vira mais na direita que o seu rosto é lindo aqui. Isso. Peraí, deixa eu acarar a tampa aqui, cara. Tem que pegar a tampa também agora? Sucesso subiu a cabeça rápido, hein? Caralho! Agora vem cá! Não dá pra separar você da sua família, dos vídeos, do seu trabalho. Cadê a sua família? Ah, eu quero conhecer. Eles estão no nosso principal lugar de gravação, que é a nossa laje. Vamos embora, tá? Vamos de um jeito que a magia da TV e da internet você conhece. É um, dois, três e... Transição de milhões. Desenrola, bate, joga de laje. Família animada, adorei conhecer vocês, gente. Eu e minha família, o curso que passamos na faculdade. Lau, passei a geonagem. Rafael, passei em design de jogo, do bicho. William, passei longe. O UCM, passei ali no bar. Vem cá! A família sempre topa suas ideias? Eles topam tudo. Se eu falar... Então, o vídeo hoje é pra botar a mão no chão e botar a bunda pro alto e ficar mexendo. Todo mundo embarca. Eles fecham. Isso é maravilhoso, né? Mas já teve alguma vez, alguma ideia? Que você falou, cara, essa ideia vai ser maravilhosa e alguém não topou, não quis fazer? Algumas ideias, eles ficam tímidas assim de vez em quando, mas sempre topam, fecham. A gente grava 500 vezes até ficarem mais soltas. Mas sempre fecham tudo. Sempre fecham tudo. Mas vem cá, toda a família fala briga, né? Vocês devem brigar também, naturalmente, como todo mundo briga. Mas já rolou uma coisa assim, tipo, na hora de brigar? Falar assim pro outro também. Não faço mais seus vídeos. Também não faço mais vídeos com vocês. Ameaço. Ameaço. Ah, eu ameaço sempre. Ele, eu vou te demitir, eu falo que ele vai perder você. Ah, tu e sou eu. Eu acho que os irmãos também. Acho que os irmãos aqui e outros. Não, mas hoje em dia a gente não briga tanto. Hoje em dia a gente não briga tanto, não. Mas às vezes ele se desentende, mas a memória se entende. Não, mas ele precisa de mim. Se brigar comigo, não vai ter com quem gravar. Sim. Porque aí, em vez de que eu tô doente, assim, ó. Tremendo a câmera, passando mal, mas eu tô te gravando, não é? Você tava fazendo esposa de mel que eu tô te gravando. Sim. E não pagaria nem o plano de saúde. É porque ganhou já 50 mil. Ah, meu Deus. Olha. Outro patavao. Outro patavao. Ele é um cara de papo. E eu falo e vou botar ele na justiça. Boa. Mas por quê? Conta pra gente. Ah, porque ele paga 50 mil e eu pago. Entendi. Gente, amei essa família. Se a gente estiver precisando de mais uma coroa, é só pegar o meu contato com a produção. Se errar, leva torta na cara. A torre de Pisa é o ponto turístico mais famoso de Paris. É. A mãe de Ana tem cinco filhos. Papato, PSF, Fio, Fofó e... Fofo. E Ana. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Marrom. Que porra, amor? Mas é marrom. Qual o nome do órgãozinho tão do órgão? Você parece uma boneca. Você parece uma boneca. Você parece uma boneca. Já deu pra sacar que vocês se divertem com certeza muito. Vamos sentar? Vamos, vamos, vamos. Vamos sentar aqui, Marquinhos. Maravilhoso. Com licença, hein, gente. O Rafa já contou um pouco pra gente dessa loucura, né? De ser reconhecido pelos vídeos. Como é que vocês vivem essa surpresa de as pessoas conhecerem vocês, os vídeos, etc? Eu, ultimamente, estou até preferindo não sair de casa. É todo lugar que eu vou se eu estiver fazendo alguma coisa errada. Vamos contar pra ele. Não, e mandam foto. Elas tomaram açougue, compram o carro e mandaram foto pra ela aqui, ó. Compraram o carro no segundo. Compraram o carro, gente. Pesa tudo, né? Eles tomam conta da vida da gente? Tudo, tudo. Perdeu um pouco a liberdade, né? Perdi. E vocês, por exemplo, você teve uma ideia do vídeo e uma curiosidade que a gente tinha lá embaixo? Teve a ideia do vídeo? Como é que isso se transforma no vídeo? Então, eu meio que falo que a minha fonte de inspiração são eles, né? Se eu ficar com eles, durante cinco minutos eu consigo fazer cinco roteiros de vídeo que eles falam assim as coisas, né? Eu acho que o pessoal gosta por causa disso, porque eu pego situações que toda a família passa e as pessoas se identificam e acabam que gostam por causa disso, né? Então eu pego a ideia assim, muito crua, aí eu desenvolvo alguma coisa ali em cima, depois é só botar em ação com elas. Você faz o roteiro? Eu faço roteiro. Ah, legal. Roteiro, edito, gravo de vez em quando, de vez em quando, é ela que grava. Quanto tempo você leva pra fazer um vídeo? Depende muito, mas geralmente mais uma hora, umas duas horas, por aí. Juntando com a edição também? Não, a edição é mais uma hora. Não, mas é trinta minutos rindo e trinta minutos gravando. Tem que rir, né gente? Nossa, tem que rir. E quando tem risada, senão que a coisa vai ficar boa. Tem muita risada. E a gente já teve vídeo que vocês repetiram mais até do que as pessoas estavam assistindo? Já, já teve vídeo que a gente riu demais. Um ataque de riso. Um ataque de riso. Que maravilha. Aquele que elas ficaram imitando. Ai, pelo amor de Deus. É o do árabe. O árabe. Que elas pegaram umas toalhas, enrolaram e ficaram nossa. Tinha dança assim árabe. Maravilhoso. Como é que vocês conseguiram essas coisas chiques, se vocês não têm dinheiro? No nosso trabalho, amor. Que trabalho? E fica todo mundo assim, meio que opinando na hora de gravar, dando uma ideia. Rola isso? Não, acaba que é mais eu que estou ali à frente, eu dou a ideia, eu dou as falas. Você é meio diretor, Mariano. Diretor, isso aí. O Steven Spielberg da Maré, entendeu? Olha. Sai de cima. Vem cá, para quem está chegando agora, meio ampassando o planeta Terra, qual o parentesco de cada um aqui? Conta um pouco para a gente, quem quiser se apresentar. Eu sou Maria Antônia, avó do Rafael. E avó do Madhu. Aplausos também. Aplausos também. Aplausos também. Eu sou o Madhu, irmão do Rafael. Aplausos. 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 Aplausos.